Ô véi, bora comigo comprar umas paradas style? Que pira é essa? Quer comprar o que, bro? Ah, sei lá, uma peita massa. Hum, pisante maneiro, saca? Tô ligado. Bora aí, vamos vazar. É nóis, tamo junto. Seu pai está querendo entrar na moda. Dê uma ajudinha. Dê um presente, Polo Shop e concorra um smart.